O que é a Serra da Estrela? Temos aqui uma imagem da Serra da Estrela. O vale da Carpinteira para o Centro Histórico de Arceliã. Vamos passar. O Centro Histórico de Arceliã, isto não se percebe muito bem esta imagem, mas está sensivelmente aqui. E depois há dois vales que estão aqui bem melhor definidos. É este, o vale da Carpinteira, onde se construiu o ponto que hoje lá existe. E deste lado, o vale da Goldra, que é o da Universidade. O arquiteto Nuno Tio Tónio Pereira fez para o Programa Polis um plano muito interessante em que ele propunha que se tentassem esbater as diferenças de corte. Ele dizia aplanar a cidade no sentido da cidade, que hoje é dificílimo de correr a pé, hoje é um bocadinho mais fácil, mas passasse a ser acessível através de pontes e de outros sistemas de elevadores, etc. E encargar-me, no contexto desse programa e desse plano, de fazer esta ponta que aqui devemos passar. Portanto, deste lado é o centro histórico. Aqui em cima está a Serra da Estrela. Já vimos aquela imagem muito bonita. Depois o vale da Carpinteira serpenteia por aqui abaixo. E deste lado está um barco periférico. E aqui está a piscina municipal, que é relativamente feia, mas que é uma das imagens que eu tinha na memória de quando fui a Arquilhão ou duas vezes quando era pequeno. Depois em baixo temos um vale enorme que é a Copa da Beira. O que é que eu pensei? A primeira vez que fui aqui a este sítio olhar para o palco, a distância são cerca de 225 metros, pelo que foi otimizado, do ponto em que era mais fácil fazer esta ligação. E eu olhado aqui estava sem o engenheiro que fez o projeto comigo. Aliás, foram vários, mas o que iniciou foi o relatório da Ana Fonseca. E eu pensei que era impossível, não conseguia fazer uma ponte racional e normal que levasse os peões de um lado todo, que era uma coisa que me transcendia completamente. E então pensei, comecei a pensar a pouco em pouco, fiz primeiro um outro projeto, que o Presidente de Gabrião não aceitou, mas primeiro pensei que deveria fazer um tramo mais ou menos perpendicular ao desenrolar do vale, e que esse tramo poderia ter dois pilares. E eu, com isso, queria construir uma espécie de pórtico, como se fosse um arco, que ligava um lado e outro do vale, portanto ligava este lado a este, e depois ligava também a Serra da Estrela e a Cova da Beira, que estão ligadas pelo vale da Capiteira. E então eu estava a propor uma imagem, uma espécie de pi, que é uma espécie de arco reto. Nós sempre lembramos dos arcos mais ou menos celebratórios, arco de triunfo, depois desse ano, que normalmente têm um arco redondo. Aqui eu queria fazer um arco reto, da forma mais simples possível, e depois fazer a ligação às duas margens, onde era possível, à mesma cota, e precisava de mais dois pilares, porque, do ponto de vista estrutural, não era possível construir assim. Mas estes outros dois pilares, eu não queria que existissem, e depois já vou explicar como é que eu tentei ultrapassá-los. Portanto, a ponto tem 4 metros de largura, a viga tem 1 metro e 70 de altura, que é a mesma dimensão que a largura dos pilares, e depois tem um muro interior em madeira, com uma linha de iluminação de cada lado. Está aqui, mais ou menos, colocado. Portanto, temos ali ao fundo a cova da veia, o qual tem a pinteira, um dos pilares bons e um dos pilares maus, e começa-se a perceber a elegância deste tabuleiro com o MAP e 70. As pessoas, normalmente, quando têm sido muito publicada à ponta, e quando eu não dou explicações, porque não consigo responder ao jornalista, ou ao peito de jane, eles fazem sempre uma nota a estes pilares estranhíssimos que eu aqui custo, e mesmo os meus amigos, quando vão visitar, às vezes é brilhante, e vão lá ver a ponte, depois dizem, ficámos a discutir imenso tempo aqueles pilares que um ninguém consegue explicar, não há, não há, não há. Portanto, aqui vemos, ainda desnudado daquele interior em madeira, o tabuleiro começar a ser montado com muito cuidado para se manter este dinheiro que é lindíssimo, do lado da plataforma da piscina, e ali do outro lado vê-se o que é o morro do centro histórico, mas que na realidade está envolvido por edifícios bastante banais. É, isto que está à vista é sem passos. Nos pilares, aqueles pilares paralelotipédicos são preenchidos depois no interior com botão, mas têm uma espécie de pufragem perdida que é também as. Estes aqui são em botão, tem uma pufragem cilíndrica de botão, e depois, para além de serem cilíndricos, eles têm esta espécie de espiral em pedra que indica o que eu quero que aconteça, que é as trepadeiras, a vegetação do val, que já estão aqui plantadas, mas faz conta que é o val, começa a recuperar este pilar para que ele cumpra esta ideia de não existir. O pilar tem tido problemas psicológicos. Deixe-me tratar. Portanto, estamos mais ou menos no mesmo momento da construção. antes de estarmos no tramo central, antes de passar-se. Isto é uma fotografia da ponte já construída. Normalmente parece uma fotomontagem. Este é um pilar cilíndrico e os outros dois retangulares. Lá em cima, à Serra da Estrela, e aqui em baixo, à Cosa da Beira, e o vale é fabuloso. O vale do Campinteiro, que é um vale onde estavam construídas a maioria das fábricas de lanofícios, em granito, vamos ver aí imagens de algumas, e depois com planos inclinados para estender a lan. E entre a vegetação, a passagem da ribeira, da carpinteira, e este mundo de granito, isto é um espaço completamente fabuloso. E quando se desce lá abaixo, parece que há um planeta de século. Portanto, continuamos a ver a Cosa da Beira, que é uma área quase plana, extremamente fértil. Há quem diga que Portugal se iniciou neste enorme vale extremamente fértil. E agora já se vê a ponte construída, com os 225 metros, no centro 70 tal metros, entre o padeleiro e o fundo total, e os pilares têm 50 tal metros. Aqui estão a ver uma das fábricas abandonada. Esta fábrica vai ser objeto de uma intervenção de um paisagista, que é o Luís Alçada Batista, que eu penso que já é um projeto bastante interessante. Mas neste momento é bom para explicar que, como havia aquele problema do enfurnamento na chapa, que é um bocado inesperado, eu pensei que tinha que pintar a ponte de uma maneira tal que as pessoas não ficassem a olhar para a superfície de uma maneira direta. E então tiveste a ideia, que era pintar este plano exterior branco, e do outro lado também branco, e depois o hidrador-se da ponte, negro. E isto faz um contraste muito grande, para começar, mas depois cria uma sensação bastante curiosa. O que é, nós temos como se fosse um plano com 225 metros de comprimento, com 50 tal metros de altura, com 1,70m, 1,70m, mas é como se fosse uma folha de papel, que está ali no ar, porque só tem a espessura da tinta branca. Porque assim que mudar esta, assim que se passa do outro plano, isto passa a ser tudo pintado preto. E então isto cria uma sensação um pouco ilusória, de uma atração tal do ponto de vista plástico, que eu pelo menos deixei de pensar no enfurnamento da chapa. Deixei de pensar no enfurnamento da chapa, podemos passar, e passei mesmo a achar que o enfurnamento da chapa, que aqui não se vê, mas vejo outras imagens, se tiverem contenção, e veem lá se forem ver. Acaba por ter até um certo interesse, porque tem um ar, dá um sentido frágil àquela construção, que é acentuado por este sistema de pintura, lembra-me um pouco os planos que estão à vista do estado ao ano, por exemplo, que tem aquela população da refragem em que foram moldados. E então passei a aceitar completamente este sistema construído, a que tínhamos chegado sem ser de uma forma totalmente intencional. Aqui vê-se o interior em madeira. Esta curvada, completamente olvido, as possibilidades tecnológicas do aço e da construção de uma ponte, que têm mãos enormes, faz com que se constitua, a ponte se constitua como uma espécie de objeto que se relaciona com a paisagem e com o construído, de uma forma relativamente radical. E dessa maneira, por quase oposição, se consegue relacionar com tudo o que já lá estava. Podemos passar. Depois, o tabuleiro de madeira tem físicas entre as tábuas, porque a chuva, quando cai, passa diretamente para baixo. E isso dá-lhe uma certa transferência, que agora aqui não se vê bem, mas que, noutras fotografias, se grave. Este é um novo trabalho, de alto risco. Já vão perceber. Nocialização da área arqueológica da Praça Nova do Castelo de São Jorge. Portanto, esta é a Praça Nova do Castelo de São Jorge, que foi subida às escavações arqueológicas durante 12 ou 14 anos. Houve uma iniciativa de construir aqui alguma coisa, há 15 anos, ou seja assim, que levou a se exercer às escavações arqueológicas. As escavações arqueológicas de Neblar descobriram uma série de coisas muito interessantes. Entre elas, estas duas casas islâmicas, com patos no meio. Esta era a situação, quando eu fui lá, para iniciar o concurso, a EGA, que toma conta do Castelo e do outro presidente da Câmara. Tinha feito um estudo prévio, e o concurso era para desenvolver o projeto de uma espécie de alpene de estas duas casas, que podemos passar. E as arqueólogas tinham feito este desenho conjectural de como teriam sido as casas. E nós pensámos que podia ser interessante, em vez de ter um alpene, pensámos fazer como sistema de protecção, construir uma espécie de maquete em tamanho natural desta casa. E isto é a maquete da zona antes da intervenção. O acesso faz-se por cima da muralha. Portanto, a partir deste ponto que é uma escada, vê-se o rio e vê-se este conjunto todo. Também nos parecia interessante que se mantivesse à vista. Portanto, esta é a primeira experiência dessa maquete em tamanho natural. Portanto, este sistema é a integração das terras que estão à volta. Estabelece uma espécie de muro em Ascorten, em relação a este passeio vestido de basalto. E depois temos a zona em que se vai intervir perfeitamente dissemida. E ali temos, vai-se perceber mesmo daqui a pouquinho, a forma das duas casas que protegem. e que, ao mesmo tempo, permitem que se imagine a espacialidade das casas que terão isto. Isto é um 3D que foi feito para um outro projeto, para o concurso do terminal. Mas é que nós agora inserimos esta área aqui da Praça Nova. Uma maquete já mais avançada da proposta, que depois tem coberturas translúcidas nas zonas que eram cobertas. E que corresponde a uma simplificação daquela conjectura que as apelgas tinham feito. Que é correta, mas que tem aspectos que não estão demonstrados. Portanto, são um pouco imaginosos e que nós tentámos reduzir ao mínimo. Simplificando, por exemplo, estas aportas em relação àqueles que foram. Podemos passar. Isto é já depois de construir. Estamos a chegar por cima da muralha. Vemos o rio. E temos aqui esta reconstituição. Podemos passar. E em cima temos, para proteger e fazer sombra, umas ceteiras de madeira parecidas depois da estufa fria. Foram feitas pelo mesmo carpinteiro que esteve a reparar a estufa fria. Agora, repara, esta intervenção, que neste momento foi até certo ponto consagrada, já teve prémios, já foi aceita pelos grandes especialistas em intervenções em zonas arqueológicas, na altura em que se iniciou, fazia-se uma espécie de tiro no escuro, de aposta completamente sem rede. Ainda hoje, nós podemos e devemos continuar a discuti-la e é bom que o façamos, porque senão isto não está ganhando teado. Mas vocês imaginem a dificuldade que foi dialogar e fazer com que tudo isto se construísse. Porque, ao mesmo tempo, houve uma adesão muito imediata das teólogas, das pessoas que estavam ligadas a este processo. Mas, como isto ia contra todas as ideias e todos os cânomos que estavam a ser utilizados até aqui ao momento, toda a gente tinha medo e tinha dúvidas e encontrava pretextos para que não se avançasse e para que não se construísse. Esta espécie de maquete está como se fosse em suspensão, em cima destas paredes, que estão na posição das paredes originais, mas que, entretanto, já foram um pouco reconstruídas, quase todas, pelas arqueólogas, para explicar um pouco melhor o que tinham encontrado. Nós encontramos seis pontos em que não havia parede e onde pudemos colocar seis apoios. E, depois, tudo isto é como se fosse uma viga suspensa, um sistema em aço, com vestimentos, que está em suspensão. E, quando se vai lá, não sei o que se anda a respeitar muito, não se consegue perceber onde é que está apoiado. Faz assim uma espécie de trofaz de energia. Depois a luz sai por baixo desta parede e a parede está sempre a 10-15 cm das paredes existentes. Este é um segundo projeto para este sítio, que eu apresentei a semana passada. No âmbito de um programa que a Câmara de Lisboa tem, que se chama Orçamento Participativo. O Orçamento Participativo funciona assim. Qualquer pessoa que vive em Lisboa pode propor um projeto ou uma intervenção até ao limite de um milhão de euros. e depois são votadas pelo público e, se ganharem, são construídas. A Câmara disponibiliza cinco milhões de euros para uma série de iniciativas deste tipo. E, então, que eu propuso o sítio. Ao lado desta intervenção, que lhes estive a explicar-se, há um espaço que temos dinheiro finíssimo, ao lado do castelo, que normalmente se chama Castelejo, e que funciona como um parque de estacionamento para os moradores aqui dentro do castelo. Dários desse jeito, e, portanto, eles gostam imenso de ter alguns carros estacionados à sombra. Mas nós descobrimos que se podem também estacionar ali fora, sem grandes problemas, e passar a Câmara a poder dispor deste espaço para fazer outras coisas. Desde que este espaço foi inaugurado, estão sempre a pedi-lo para fazer concertos, espetáculos de dança, etc. E a Câmara gostava de ter um espaço que estivesse já preparado para que estes espetáculos pudessem acontecer. Quando estamos aqui, no chão, vemos o rio. E, então, eu pensei que uma estrutura, tipo auditório exterior, em madeira, reversível, o tempo de passar. Que ficasse a olhar para o rio, e para este conjunto de escavações, do índice e para a nossa intervenção, poderia funcionar, pois pode ter espaços de recuperação por trás, tem um sentido efêmero e irreversível, é relativamente barato, e funciona como ponto de partida para que se possam ouvir eles a realizar espetáculos. Tal como nós aqui produzimos, tem uma capacidade para cerca de 400 pessoas, e é uma coisa relativamente barata para ficar dentro daquele tipo de orçamento participativo. Os pinheiros são muito mais bonitos, como já viram, do que o que está na Maquete. Podemos passar. Isto é um render para o povo perceber. A partir do chão, vê-se logo o rio. Portanto, é um espaço fantástico, porque este espaço é muito interessante, porque é um espaço ainda bastante grande, dentro do castelo, com uma vista incrível, com um silêncio fantástico. É um espaço lindo. Agora vou-lhes mostrar o trabalho que iniciei há uns meses, mas para o qual ainda não estou formalmente contratado, que é a intervenção do Centro Histórico de Ébora, e o Centro Histórico dentro desta cerca que é chamada de cerca-dã. E é uma intervenção... Aqui em... A Câmara tem que fazer uma série de intervenções no subsolo para alterar as redes, para meter fibra óptica e coisas desse tipo. E isso faz com que se vá repavimentar a cidade e reorganizar em certa medida, de uma maneira relativamente superficial e epidérmica. Toda esta área do Centro Histórico tem uma série de problemas, uns mais estruturais, outros mais superficiales. Isto é o Skyline. Acho que isto foi feito mesmo a partir daqui dos Leões. de um lado de cima. É uma planta que nós fizemos no Centro Histórico, que tem a vermelho, a morada, e a zona do palácio, que as pessoas pouco conhecem, porque não é muito visitado, mas que vai agora passar a ser mais duro. E depois tem o piso térmico de todos os edifícios desta zona do Centro Histórico dentro dos muros. Isto foi feito por colaboração do Departamento de Arquitetura da Universidade da Terra. Houve uma série de alunos que fizemos no ano passado, que já tinham feito alguns destes levantamentos. Nós depois fomos à Câmara e nos cederam simpaticamente. Nós fomos à Câmara e obtivemos todos os outros, que ainda não existiam, e fizemos esta planta que aqui está com o maior esperto, mas que é fantástica. Toda a gente tem um estado imenso, que nunca se tinha feito. É uma estreia absoluta. E esta planta tem imenso interesse por este relato, que permite perceber as relações entre o interior e o exterior, que terão um destes edifícios do Centro Histórico, para uma série de operações que nós agora vamos ter que realizar aqui. Podemos passar. E então, aqui já estão algumas das propostas, mas continua a ver-se mal. Mas tem a ver, por exemplo, com a introdução aqui de um conjunto de degraus que redefine este espaço mais ou menos como campo de transição. A marcação com um pavimento um pouco diferente desta zona central, que é a zona do Fórum Romano, que aqui sobrepõem-se várias cidades. Nós temos andado pelos aerólogos a perceber tudo o que já foi investigado e a tentar tirar de ensinamentos. Aqui vê-se já um pouco melhor alguns aspectos da proposta. Tanto há que nem estarmos a ver aquelas escadas. Depois há ali também um sistema de transição. E depois há um aspecto muito curioso, que é o tratamento do espaço à volta do tempo de Viana e a maneira como é tratado também este espaço do regime Viana. Espero ver se não, não me lembro. O professor Ribeiro Teles, na altura em que houve um outro estudo para o Centro Histórico, veio cá umas sessões de discussão sobre esse trabalho e disse uma coisa muito interessante que eu achei que era verdadeiramente pertinente. E que é que o Centro Histórico de Évora, tal como outros centros históricos que nos vêm à memória, deve ter uma leitura não só no seu interior, a partir de dentro, mas também a partir de fora. E ele dizia que há árvores que, habitualmente, marcam as zonas altas dos centros históricos das cidades europeias, sobretudo do Sul, e que nos fazem imediatamente relacioná-las umas com as outras. Aplausos. 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 Aplausos.